Opa, muito escuro, agora muito claro. Gente, o vídeo de hoje vai começar aqui no banheiro, eu tô gravando aqui o áudio com o celular pra ver se fica melhor, mas é porque tem tudo a ver aqui, porque eu vou fazer uma reforma no banheiro, na verdade eu já fiz, vocês já estão vendo o resultado aqui. Eu achei o efeito tão legal e ele foi feito de uma maneira tão fácil que eu tinha que filmar pra vocês. Olha só, tirei um pouco do zoom, mas eu vou fazer cenas pra vocês conseguirem ver melhor. E aproveitando nesse vídeo, vou mostrar também uma coisa que a minha amiga teve a ideia de fazer aqui no armário, pra usar também como fundinho de vídeo. Falando nisso, vamos pra lá, que eu acho que vai ficar melhor, porque aqui no banheiro tá muito quente, com essa luz na minha cara. A gente fez usando papel contact, então se você quer reformar o seu banheiro, a sua cozinha, gastando muito pouco pra dar esse efeito, é uma ótima ideia, assim, principalmente aqui como eu com o apartamento alugado, então tipo, não posso quebrar pra trocar o piso. E lembrando que não precisa ser só preto, você pode fazer de várias cores, colorido também, se você quiser, imagina colorido, gente, deve dar um efeito super legal. Mas então, vamos lá. E eu comecei, gente, medindo o tamanho do azulejo, então eu medi a largura e medi a altura pra gente poder começar a cortar o papel contact. Aí você vai marcar com uma régua no papel contact, lá a medida certinha do azulejo. E aí, no meu modelo que eu fiz, gente, vocês vão ver que eu vou cortar ele com uma cruz no meio. Então, eu fiz com a régua também certinho, uma cruz de uma lateral até a outra, do outro lado de uma lateral até a outra. E aí eu cortei pra fazer os triângulos, e a gente vai montando como se fosse um mosaico lá na parede. Mas, assim, lembrando que você não precisa fazer com esse mesmo desenho que eu fiz. Você pode fazer com a metade de um quadrado, você pode fazer em outros formatos, quadradinho e triângulo, e sei lá, como você achar que fica mais legal. Então, essa é mais uma ideia de como eu fiz. E aí, antes de começar, também deixei várias outras ideias pra vocês se inspirarem e fazerem na sua cozinha, na sua sala, a parte da casa que você quiser. Dá um pouquinho de trabalho, tem que ter ali paciência, papel contact é bom, que se não ficou certo, dá pra descolar, colar de novo. Vai botando com cuidado pra poder não ficar com bolha. Se ficar com bolha, tira e passa de novo. Pode usar uma espátula pra te ajudar. Pode usar os seus amigos como escravos pra te ajudarem a colar também, porque dá trabalho mesmo, uma hora você vai ficar um pouco cansada. Mas dá pra fazer, gente, tranquilo, é muito legal. Adoro fazer essas coisas manuais. Então, aí, fiquem aí com o vídeo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês forem usar na casa de vocês, não se esqueçam de me mandar uma foto lá no Instagram. Ou fala pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu tô tentando voltar agora com os vídeos de faça você mesma, de decoração. Então eu conto com vocês pra divulgar, compartilhar com pelo menos um amigo que tá querendo mudar a casa. Ou que quer alguma dica que você sabe que ele vai gostar. Se você gostou, não se esquece de clicar em gostei. Então, um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.